LL Estúdio LL Estúdio Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos e as roupas da gente Como é que foi? Me ver morando em outro endereço Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas, sei que não tão do mesmo jeito Os livros na estante, foto no esfrio As roupas, sei que tão no mesmo lugar Mas se tu te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá aí sem meu abraço, né? Levou que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Mas fica sozinha como é que é Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos e as roupas da gente Eiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.